Aquela é minha casa? Oxa meu filho Foi adotado E o moleque queria sair de casa né velho Ah o computador voltou para o seu não né O Green Vader A polícia A famosa adoção com pulso A polícia chegou e já bateu mano Podia colocar um forrozinho de fundo pelas festas juninas Bateu em que bro? Vai bro Cadê o motor? Cadê o motor? Olha o top secret Eu quero ver Por que que não abre a porta? O carro Vai para a viatura Que bom estou na viatura brother Ah tá Você quebrou essa porra Ele está sem estamina A bolinha do meio é a estamina Agora entendi É um vidro resistente Bicho Por que tem um fio secreto de Greyhill em um carro de polícia? Por que tem um fio secreto de Greyhill em um carro de polícia? Não faz sentido Segura o botão direito para pegar Aqui eu já peguei Agora 3 munições só Tá bom né Volte para sua casa Olha lá Olha lá Parece assim não Parece assim não Mas o carro está vazio e o ofício está vazio. Ryan, isso é uma invasão absoluta. Você sabe o que isso significa? Eles abducam todos no local. Humanos, animais e todos os pequenos inéditos. Eles tomam resumos de tudo, fazendo experimentos de todos. Isso é uma investigação extraterrestre. Isso não pode ser nosso fim. Eu não quero acabar com uma vítima alienígena experimentada. Eles já limparam sua casa, então eu não acho que eles vão voltar. Eu já comecei a fazer o seu lugar. Isso vai nos salvar a noite. Mas Ryan, nós temos um pequeno problema. Eu usei todos os dedos. Esta manhã, eu trouxe todos os meus dedos para o Creeck. O Sr. Creeck colocou-os na mesa na sua casa. Você tem que ir achá-los. É a primeira casa na esquerda. Eu tenho que guardá-los. Mas você tem que encontrar um caminho. Tá. Vou ver, Paulinho. Vou começar de novo, vou ver. Beleza, eu tenho que ir na casinha ali. A primeira casa à esquerda, então eu estou desse lado da rua, né? É preciso de desfazer. Tentas, test, test. Uh, você me ouve? Entendi. Oi? Sim, eu consigo ouvir. Por favor, eu encontrei uma arma naquela camada de carro na escala. Bem, eu espero que eu não usei-se. Bem, vamos lá, não me desfazer e se você não usei. É um perigoso se eles ouvirem as fotos e te veem. Além de usar a luz de luz. Os grãos podem ver-os imediatamente. E se note-se é importante que eles não te acompanharem. Ah, apertei várias vezes eles te pegando Deve ser essa casa aqui então Ah, se eu usar lanterna eles me veem, né? Que beleza, então eu jogo a ficar mais escuro, guys Hum Hum Eu tô ouvindo o passo, guys Quem é que tá dessa casa, maldita? Ué, aqui mesmo, bicho Encontre o caminho para a casa do riacho e pegue os pregos Veja, casa do riacho Será que tem outra casa, velho? Salve, Dudu Salve, Dudu Salve, brother! Como é que você tá? Boa noite Ah, que susto Valeu pelo follow, brother Caraca Caraca Oh, ficou muito bom aqueles vídeos, viu? Que você fez Até conversei com o Paulo, caraca Caraca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô indo Tô indo Olha o Elvio aí Elvio brabo Pressione C para agachar E eu preciso agachar Mas, essa casa aqui não é para entrar, não? Não 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 Passou o dia todo sumido, resolveu trabalhar logo na sexta Não E tu, Twin? Como é que você tá, meu brother? Filho da puta Que susto Sai, ai Ai, que susto Filho da puta Caralho 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 Calma ai Ai Teste do coração O coração tá funcionando, ta bom Teste do coração, o coração tá funcionando, tá bom Cara, só tô com uma bala Bicho Oxe, cadê o olho? Calma Calma, que susto Uma dessas sondas novamente Caraca, olha essa sombra velho, tá maluco Não dá pra desligar essa televisão? Já não É a porcaria do prego, velho Tá, bora procurar O jogo queria que eu viesse aqui Era isso aqui Pronto O bicho fala que tem uma muniçãozinha aqui Aqui e tal, na casa Tem reto, né? Só a sonda aqui Um Plugzinho Essa lanterna do cara Que tristeza essa lanterna O bicho Tá, bora sair Boa noite Brandon Tá, bicho Que tristeza nós Ai meu Deus, até o jogo tô travando Tô suave A cria veio do Chocolix na TV E usufruindo de todas as 6 polegadas do celular Mas Massa demais, velho Filho é bom demais Tá, então eu tenho que voltar ao caminho que eu fiz, né? Já bebeu água hoje, meu parceiro? Não, velho Vai beber água agora, rapaz Tá com quantos anos? Tá, por onde que eu vim? Eu vim dessa porta aqui, não foi? Foi Eu não vou correr, não Eu vou guardar a estamina, velho A luz desse jogo aqui é triste Ó, a missão é Levar os pregos para o Bob Tá, vai ser saindo Ah, meu Deus, isso aqui parece uma artesinha Aqui vai ser saindo E a esquerda é minha casa Dois e meio, caraca Já tá com dois e meio, velho Não corre naída Não corre naída, por exemplo, que eu vou ter que voltar A estamina dele é muito fraquinha, velho Tá ligado? Cara, aquele alienígena ali, isso é doido, velho Uff Me dá munição, bicho Me dá munição, velho E o nele é de... quantas? Brandon, eu estou aqui Aliens, em todo lugar, Brian Eles estão tentando chegar perto da minha casa Rachel, vá para a sua rua, escute debaixo da sua cama Onde a casa está aberta? Eu não sei se isso ajuda Eu preciso ajuda, Brian Oh, não, windows Brandon, Brandon Brandon, escute! Eu estou aqui! Ok, Brian Vá para Brandon Ele precisa de sua ajuda No caso, eu vou tentar trabalhar Minha caravan Eles desablaram todas as caras em Greyhill Tá Olha o gato, velho Me deu munição, quantas? Cara, me deu... 1 barra 2 é o que? Eu tenho 6 mais 1, é isso? Será que é para cá? Ó, agora eu tenho que ir até a casa do Brandon Olha aí, Brandon Fica na direção da casa do Riacho Ué, a casa do Riacho a gente estava lá É para o outro lado Impressão minha ou o cara tem meu nome? Tem, tem seu nome Olha lá, a estamina do cara É a bolinha no meio Meu Deus, velho Recupera aí, brother Achei que você tinha colocado de meme, não? Tá, calma Fiquei na direção da casa do Riacho Então deve ser depois do livro Olá Pode alguém me ouvir? Por favor, tem alguém ali? Olá, eu posso te ouvir Meu nome é Ryan, quem é isso? Meu nome é um pão Obrigado por Deus que você está aqui Eu estou morto Estou caído em um bairro Jesus, qual é o cheiro? Quem é você? Em que bairro? Tem tantos deles Não sei Não sei Eu só... Eu só vim aqui Eu... Eu não me lembro o que aconteceu antes Você disse que seu nome era Ryan, certo? Eu tenho que te dizer algo É claro que o governo sabia Isso não é pra cá, né? Tudo é papel alumínio em jogo, essa parada funciona mesmo, né? Será que é pro outro lado? Colete 5 rolos de papel alumínio e entre no lanchonete Eu tô achando que é pro outro lado e peguei o caminho errado, guys Aqui é a casa que eu entrei na parada Ah, o cara é morto, velho Viu, guys? Não fumem, bicho Vocês vão ficar com a estamina desse cara aqui, ó Deve ser pra cá, ó Ai, caraca Como é que é o botão de bater aqui, bicho? Aqui Desgraça, bicho Foi isso, velho Desgraça, velho Ó, papel alumínio Pega logo, bicho Ó, tem mais aqui Tem não Caraca, é muito escuro, velho Até eu assustei não, bicho Tô é doido Cadê? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, você apanhou, você apanhou Vai, vai, me pegou Ai, meu Deus Vai Ah, acabou a bola, acabou a bola Acabou a bola Ah, o outro, velho Ah, o outro, velho Ah, ele demorou demais Ah, ele vai recarregar, velho F*** O meu filho da p*** Isso tem mais Tem mais Cadê? Uuuiiii F*** F*** E aí Ai... Tá bom, galera Tá bom, galera Ai, ai... Tá bom, galera Ai... Ó, tô suado, velho F*** Ficou quente aqui, velho Caraca, velho Caraca, a música quando muda, velho Tá doido? Hum... Onde eu parei? Pega, bro Me carregar, né? Olha lá Olha lá É... É ele, né, velho Ah, brother Pra que esse grito, velho? Tu é duvido, velho Que rara Caraca, eu tô suando aqui, velho Cara, eu tô indo mais mokó possível, velho Ai, velho Olha o barulho Filho da puta Acabou a munição Ai velho, ai velho Uh, só vem todo mundo Ah, pegou Errei o time Não consigo bater Vem que vocês avisam Porra de ficar aqui Deixa eu correr com essa desgraça Aqui Calma aí Calma aí Estou muito feliz Tô muito feliz Ai, eu ... Olha, mas um papel alumínio aqui Não é não? Vai aqui Puta merda Vai! Vai! Ai, não pode. Três vezes no máximo Caramba, já chega andando E pá, velho Será que eu consigo matar ele Só na porrada? Será que fica em silencio E os outros não vem, velho Que o trem é difícil, velho Para de correr Só quero que carinha abraça Só quero me dar um beijinho Eu tenho tipo três tentativas Antes do bicho me pegar Ai caraca Beleza, vem cá Vamos pegar o timing aqui Bate Vai, eu te bati, velho Sai daqui! Tem outro? Tem outro? Tem outro? Ah, eu bati, velho Qual é? Eu só vou atirar, velho Esse é outro, velho Bibi acordou com os gritos Já volto Bibi acordou com os gritos Caraca Caraca O timing de você bater E ele vai agarrar você É tipo muito pequenininho ali A janela, tá ligado? Ali, Matrix Caraca, velho Calma aí Calma aí E se eu mirar lanterna neles O que acontece? Vamos testar, cara Ele tá aqui já Nem liga pra luz, né? Ah, eu te acertei Vem cá E aí Tem outro? Ah E aí E aí Me assustou muito agora, caralho Vem cá, vou pegar o time de novo Ah, eu só acertei, véi Cê foda Pô, não fala Ah, vai pra eu bati aqui Eu morri, não acredito não Ué, tu morre não? Imortal? Oxi 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 Ai Que susto levou o bicho Não levei susto Que legal Ah cara, eu matei tanto alho aqui agora O bicho Comprometi a invasão dos caras, mano Não, não é possível O que é isso? Ai Ai, caralho Oh, eu queria muita munição, véi Oh Nossa Eu quero me dar uma munição Quem que deixa uma munição em casa, véi Estados Unidos ainda Fazenda Hum Hum Que time, né? Nossa Ai meu Deus Ai meu Deus Cê viu o que eu vi? Olha lá Pô Eu quero passar, brother Sai daí O que que eu preciso aqui, ó Cinco rolos de papel alumínio Eu peguei dois até agora Pô Eu quero ir Os carinhos Música Eu te ouvi, eu ouvi, eu te ouvi, velho Pô, vou gastar uma bala com você mesmo, velho Recarrega aí, recarrega Fibate até o taco Fazer parte da cabeça dele, filho Ah, acertou Tô foda-me morrer, acredito Tem que gastar em você, bicho Olha só Miseria, velho Pelo visto, eles não morrem com um taco, né, velho Tô percebendo que eu bato, 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 acontece nada Tô achando que o taco a gente bate e sai correndo, tá ligado? Sabe, não tem mais nada Cara, eu já tô preso, guys Cara, as músicas quando eles aparecem é meio... Meio não, dá medo pra caralho Pô, sai da luz, brother A gente viu um cara que ficava patrulhando aqui, não viu? Caralho Deixa eu te falar que eu tô suando por dentro aqui Caraca Puta merda, tem um cara aqui Cara, que eu tô... Cara, que eu vou... Abre a porta, abre a porta Ai, tá vindo Ah, ali é sensacional de eu entrar na casa, velho. Kkkk Não vou te xingar não O que é ele vindo ali? Ah, o cara não corre, velho. Olha ele vindo, olha ele vindo Olha ele vindo Ah, ele está bugando também Pela parede você não passa não, bicho Não vai, velho Não tem nem opção, velho É na porrada, velho Ah, ele cansou, ele não bate mais cansado Pô, preciso explorar essa casa, velho Não explorei Olha o bicho vindo Eu tenho uma munição, velho Sai, velho Sai Ele me abraça e me abdua Olha lá o cara E eu cansado, não consigo bater mais Caramba, bicho Ah, nem correr mais o corpo, bicho Caramba, não deu Ah, mas ele me quebra, como é que eu vou escapar desse bicho? Tchau 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 Tchau